O Partido CNRT lamenta o diretor da PNDES e o município Aileu, e ameaça a toda da Faleuma Ucaeli que se beneficiara o Xira, também a bandeira do CNRT. Bancada a oposição do CNRT terça-feira e o Parlamento Nacional, lamentável o diretor da PNDES e o município Aileu, e ameaça a toda da Faleuma Ucaeli que se beneficiara o Xira, também a bandeira do CNRT. E vira a mídia social Facebook. O deputado CNRT Duarte Nunes afirma, o Mane entrega a Tiaona para o beneficiário, e considera que não é o Mane. Mas bem, o diretor da PNDES confirma, a toda da Faleuma refere o Xira beneficiário, também a bandeira do CNRT e o Mane. O nome do CNRT é entrega a Tiaona para o Mane, e a Tiaona para o Mane. A bandeira do CNRT é entrega a Tiaona para o Mane. Enquanto a deputada Fernanda lhe admite, beneficiário a Nessa não é o UMA, e o direito a enfeita a saída da Tia aredores o Mane. O Mane não é o presidente da banca da Tiaona, e o direito a enfeita a Tiaona para o Mane. E o diretor do CNRT é entrega a Tiaona para o Mane. e o direito a enfeita a Tiaona para o Mane. E o presidente da banca da Tiaona para o Mane. E o direito a enfeita a Tiaona para o Mane. E o direito a enfeita a Tiaona para o Mane. E o direito a enfeitação? Também, o caso de um jeito que o posto administrativo O remexio foi um suco de maumeta, a aldeia da Tiaona. E o direito a fazer a Tiaona para o Mane. E o direito a cada um dos cidades que se mudou na bandeira, e o direito a emfeita. Mas a razão, diretora, ameaça-la dele. Tamba, programa, não é, nós, programa, governo atual, não é. Programa, não é, mas desde 2015, diretora PNDES, o ministro Abílio Caetano, não é, mas que não é. A tamba lamentação, não é? Diretor PNDES Aileu, Amado da Costa Martins, clarifica. É uma desconhecido, mas a bandeira se enerte, não é? Ia uma, o que ele, leten, e a sucuma um meta remissiu, vai ir a haré uma naem, la, iha. Tamba, não é, não é, orienta a equipa, para a bandeira, não é? La, os, ato, fote, fale, uma, né? Rússi, beneficiário. Tu, amado, quando a bandeira se enerte, iha, vranda, não é? Considera democracia. Mas, pela, bela, a saia, fale, iha, uma, o que ele, leten. Tamba, uma, né? Construir o seu oitavo governo constitucional. La, os, o sifali, partidu. Uma, né? Maka, hala, si, programa oitavo governo, so que, nia, la, diak, nama, que, iha, uma, ida, e, nama, a, asai, bandera, e, bandera, senerte, iha, umanen, nileteng. Kareki, umanen, nia, baranda, ne, ono in demokrasi, e, direk, nileteng. Como, tauti, iha, umanen, leten, tau, signifika, kata, umanen, halo oitavo governo, los, halo o partidu. Tauti, nia, maka, ita, orienta, para, jatuntia, bandera. Ne, mai, ve, ja, mo, saru, kao, ne, kip, e, da, baha, lo, intervista, e, ne, baha, kata, tam, a, se, da, maka, sae, bandera, ne, iha, umanen, nileteng. Ture, informazão, ne, ve, maki, iha, kata, umanen, la, iha, em, makunis, hidro, rumo, maka, baha, sae, bandera, ne, iha, umanen, nileteng. Refele, bai, da, ne, ane, san, direktor, ane, se, kipa, ne, be, teknik, atu, halo, nini, amai, be, la, iha, kompetencia, atu, da, rafali, umanen. Haw, ema, teknik, deputado, se, ema, politika, entao, si, la, politika, ni, amai, be, ane, se, ema, teknik, atak, iha, ne, be, maknai, deputado, de, ane, e, se, lalos. Diretor PNDES Aileune declara Construção, umak, bitlaik, iha, aileu, la, reba, cor, partido político, tamba, cidadão, rotu, iha, direito, atu, retan, atenção, husi, estado. Gracilda Oliveira, Tomé Fernandes, Elvira de Carvalho, RTTL.